Lembram o que o Anthony Joshua fez com o Francis Ngannou no início desse ano? Pois bem, aconteceu a mesma coisa com ele, só que uma versão estendida. Nesse sábado, Anthony Joshua tomou uma verdadeira surra de Daniel Dubois. E a gente sabe que não foi por acaso. Foi logo depois de eu falar o meu palpite, dizendo que Anthony Joshua ia ganhar pro nocaute, o miserável vai lá e leva uma surra. Ele perdeu de propósito, só pra eu errar meu palpite. Enfim, pessoal, vamos falar da derrota de Anthony Joshua pra Daniel Dubois e... Sei lá, toca a vinheta. Então, vamos lá, pessoal. Nesse sábado, não teve UFC, mas teve uma grande luta de boxe, uma luta que eu tava bem ansioso pra assistir, que foi entre Anthony Joshua e Daniel Dubois, valendo o cinturão peso pesado da IBF. Aí você já deve estar se perguntando, mas Carlos, peraí, como assim cinturão da IBF? Esse cinturão não era do Alexander Uziq? Ele não conquistou todos os títulos quando venceu o Tyson Fury? No ano passado? Aliás, no início desse ano? É, pessoal, sejam muito bem-vindos ao mundo do boxe, pois eu vou explicar uma coisa agora pra vocês. No boxe, existe um negócio chamado desafiante mandatório, ou mandatory challenger. E o que significa isso, de desafiante mandatório? Significa que a federação, em questão, no caso a IBF, ela nomeia um desafiante obrigatório que o campeão precisa defender numa data específica. No caso, esse desafiante mandatório era o Daniel Dubois, que era campeão interino da IBF. E depois que o Alexander Uziq venceu o Tyson Fury, unificou todos os cinturões, incluindo o da IBF, a federação falou, olha, beleza, agora você é obrigado a defender seu título contra o Daniel Dubois no dia 21 de setembro. Porque ele é o desafiante mandatório e você precisa enfrentá-lo, porque também ele é o campeão interino. E essa história de desafiante mandatório é muito polêmica. Porque se o campeão não conseguir enfrentar esse desafiante mandatório na data que a federação quer que ele lute, ele perde o cinturão. Se ele não lutar, ele é obrigado a abrir mão do título. Essa mesma coisa aconteceu com o próprio Tyson Fury. Logo depois que ele venceu o Vladimir Klítico, lá em 2015, também unificou todos os cinturões, ele tinha um desafiante mandatório, agora não me recordo quem foi. Não sei se já era o Felipe Ergovic, agora não lembro quem foi o desafiante mandatório, mas enfim. Ele era obrigado a defender seu título sete dias depois de ter vencido o Vladimir Klítico. Essa era a data que a... agora também não lembro qual foi a federação, mas tinha estipulado, você precisa defender seu cinturão daqui a sete dias. O cara tinha acabado de lutar. Aí o que aconteceu com o Zeke foi parecido. Ele enfrentou o Tyson Fury em junho, e logo depois da luta, a IBF falou, você precisa enfrentar o Daniel Dubó no dia 21 de setembro. Obviamente não daria tempo do Zeke se preparar. Dessa forma, ele teve que abrir mão do cinturão, o Daniel Dubó, que era campeão interino, foi promovido a campeão linear, e nesse mesmo dia, 21 de setembro, ele defendeu seu título contra o Anthony Joshua. Pois é, se você acha que o UFC é complicado, imagina o boxe. E aí nesse sábado rolou a luta, obviamente o Joshua era franco favorito, não só por ser o Anthony Joshua, mas também porque ele vinha numa fase muito boa, vinha de quatro vitórias seguidas, venceu o Germany Franklin, venceu o Robert Elenius, venceu o Otto Wallin e até o Francis Ngannou. As três últimas por knockout e performances bem dominantes. Mas é como um grande sábio disse uma vez, quem brinca muito vira brinquedo. Meus amigos, a luta entre Anthony Joshua e Daniel Dubó não foi competitiva. Como se não bastasse o Joshua perder de propósito pra eu errar mais um palpite, o safado teve que levar quatro knockdowns. Não bastava perder, tinha que perder de lavada, tinha que tomar um 7x1. Foi impressionante, você até podia imaginar que o Daniel Dubó poderia vencer. Mas ele tomar quatro knockdowns em cinco rounds, eu duvido. Aliás, eu acredito que muita gente vai aparecer aí nos comentários dizendo Ah, eu sabia que o Joshua ia perder. Então mostra a ficha de aposta lá na stake. Se você tinha certeza que o cara ia ganhar, é porque você apostou. E 80% dos seguidores aqui do canal, lá na enquete que eu fiz no Instagram, disseram que o Joshua ia ganhar. Quero ver se você é minoria. Mostra aí a carteira de aposta, senão eu não acredito em você. Mas o que aconteceu na luta? Sinceramente, eu acho que a luta, na verdade, acabou no primeiro round. Que foi justamente quando o Daniel conseguiu o primeiro knockdown. A partir daquele momento, o Joshua ficou completamente desconexo. As pernas dele, a expressão corporal dele, sabe o que eu quero dizer? Ele parecia meio mole, meio, assim, zonzo, desde o primeiro knockdown. O que eu acho que aconteceu é que o soco afetou o equilíbrio do Anthony Joshua. Aquela região aqui na orelha, que quando pega de jeito, você desliga as pernas. Você parece um bêbado. Você tenta andar, você tenta se locomover, mas as pernas não funcionam. A mesma coisa aconteceu com o próprio Joshua quando ele perdeu pro Andy Ruiz. E eu acho que aqui aconteceu a mesma coisa. Aquele primeiro knockdown no primeiro round, basicamente, condenou o Joshua. A partir dali, você viu que não foi uma luta competitiva. Já no início do segundo round, o Daniel machucou o Joshua de novo. Quase que ele levava mais um knockdown. Aí o segundo knockdown aconteceu no terceiro round. No quarto round, ele caiu de novo. E no quinto round, no único momento que o Joshua teve efetivo na luta, que foi quando ele acertou um bom direto no rosto do Daniel, eu acho que ele tava tão grogue que ele acabou indo pra cima às cegas. E acabou tomando um contra-golpe, que foi o quarto knockdown. E por fim, o knockout que encerrou a luta. Vitória de Daniel Dubó, que defende o seu cinturão da IBF e provavelmente conquista a maior vitória da sua carreira até agora. Vale lembrar que o Daniel também foi um dos caras que mais deram trabalho para o Alexander Uziq. Na verdade, foi uma polêmica. Ele acertou um golpe aqui na região da linha de cintura do Uziq, que o ucraniano sentiu muito, mas foi contabilizado como um golpe ilegal. Porque um golpe que teria pegado na região genital do Uziq. E por isso, sequer contou como knockdown. No fim das contas, o Uziq conseguiu se recuperar e nocauteou o Daniel, mas foi uma grande polêmica na época e é até hoje. Muita gente achava que foi o knockdown. E ao invés dos 10 segundos pra se recuperar, o Uziq teve um tempo completo, né? Já que foi contabilizado como um golpe ilegal. E agora, o manager do Daniel já falou que o próximo passo é tentar uma revanche com o Uziq. Mas lógico, o Uziq ainda já tem uma luta marcada, que é a revanche imediata contra o Tyson Fury, lá em dezembro. Ou seja, se tiver uma revanche entre o Daniel e o Uziq, vai ficar pra 2025. Isso se o Uziq quiser permanecer na categoria dos pesos pesados. Ele já concedeu entrevistas recentes dizendo que não tá gostando muito do estilo de vida da categoria dos pesados. Que ele tá comendo muito, tendo que fazer dieta alta em calorias, e ele não quer manter isso. Ele quer voltar pra sua categoria de origem, que é o peso cruzador. Quanto ao Anthony Joshua, eu acho que pode ser um bom momento agora pra fazer a luta contra o Deontay Wilder. Que beleza, tá em uma fase, na minha opinião, deveria se aposentar, mas pelo visto, não vai fazer isso agora. E já que é pra fazer mais uma luta, por que não o Anthony Joshua? É a maior luta que eles podem fazer. Ah, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar. Um detalhe bem curioso que deu pra ver na transmissão da luta. Vocês tão vendo essa foto aí que eu tô mostrando? Isso aí é o Conor McGregor e o Anthony Joshua. O McGregor dando uma cerveja pro Joshua logo depois da... Foi uma das últimas vitórias dele, se não me engano, ficou contra o Otto Wallin. E em outras entrevistas, o McGregor falou assim, não, que o Joshua é meu amigo, não sei o quê, que a gente é muito próximo, não sei o quê, meu camarada. Mas olha só, presta atenção na plateia. Tá vendo aquele cara comemorando ali? Aquele ali é o Conor McGregor. Olha a comemoração, a felicidade do cidadão com o Joshua levando o lockdown. Você quer esse tipo de amigo? Você quer esse tipo de amigo aí? Maria vai com as outras? Que tá contigo quando você tá vencendo, mas te abandona quando você tá perdendo? Ah, e outro detalhe importante que eu deixei de comentar no vídeo, é que existe uma cláusula de revanche imediata para o Anthony Joshua nessa luta contra o Daniel Dubois. Não sei se ele vai querer acionar, ele não é obrigado a ter uma revanche imediata com o Daniel, mas vamos ver, né? Tem essa cláusula, vamos ver se ele vai acionar ou não. Eu espero, acho melhor ele não acionar. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Tchau.